Oi, Flores! Eu sou a Tabata Kuziel e esse é o canal Floretizas. Hoje eu vim trazer a resenha do livro Filha do Norte, da autora Luisa Sorescini. Eu recebi o livro em parceria com a autora e eu tava muito animada pra fazer a leitura dele porque eu já tinha ouvido muita gente falando bem dele. Então, a curiosidade é tão grande que eu tive que passar ele na frente de muito livro da minha lista. E acabei lendo e hoje eu vim trazer as minhas impressões que eu posso adiantar que foram ótimas. O livro tem cerca de 500 páginas, tem 490 páginas por aí. Então ele é bem grandinho, mas ele é naquela versão que é menor que os livros normais. Então, dá tipo um livro normal de 300 páginas por aí. E a leitura, ela é muito rápida, é muito gostosa de ler e eu gostei bastante. O livro é uma fantasia e foi publicado pela editora Talentos da Literatura Brasileira e eles fizeram um ótimo acabamento no livro e eu mostro um pouquinho depois. Primeiro a gente vai saber a história. O livro, ele é narrado em primeira pessoa algumas vezes e tem partes que ele é narrado em terceira pessoa e tem partes que ele é narrado em primeira pessoa, só que na visão de outro personagem. Então tem vários pontos de vista dentro do livro. E eu gostei bastante porque eu acho que deixa a história um pouquinho mais dinâmica e a gente consegue ver os pensamentos de diversos personagens, sensações que esses personagens estão tendo em determinados momentos. Mas a história principal é sobre a Michelle, que ela é uma menina e ela aparece num vilarejo, tipo, do nada. E ela acaba fazendo amizade com as bruxas do leste e do sul, que são a Elsa e a Meredith. Só que a Michelle não sabe que elas são bruxas porque elas meio que se disfarçam na imagem de uma senhora de 50 anos e de uma criancinha. Ela acaba indo morar com as bruxas e tem toda a proteção das bruxas e as bruxas se afeiçoam muito a ela. E ela acaba levando uma vida normal e sossegada nessa vila. Mas sempre com aquela sensação de que ela precisa ir embora porque ela não pode ficar muito tempo parada em um lugar e a gente não sabe o porquê disso. Até que um dia a Meredith, que é a bruxa que se disfarça de criança, leva a Michelle pra ver umas flores que só se desabrocham à noite. Mas acaba chovendo e elas ficam perdidas e a Meredith se separa da Michelle. E a Michelle fica muito perdida dentro da floresta e acaba não vendo as flores. E vai parar na mansão dos irmãos Bergamini. A mansão tem um escudo protetor que protege qualquer pessoa de entrar na mansão. Então eles não querem que ninguém entre naquela mansão. Mas a Michelle acaba passando por essa barreira e acaba chegando até a mansão e até os irmãos Bergamini. E as bruxas não conseguem ir atrás dela por causa dessa barreira. Então elas acabam tendo que deixar a Michelle a própria sorte. E a Michelle entra nessa mansão e é bem recepcionada pelos sete irmãos Bergamini. Só que depois ela começa a perceber que tem algo muito errado naquela mansão. E que na verdade eles não são pessoas normais e sim monstros, horrendos. E que ela corre muito perigo, ela tá prestes a morrer. Os irmãos Bergamini são personagens assim um pouco peculiares e um pouco engraçados. E que tem uma história um pouco sofrida. Eles são sete irmãos e cada um foi transformado por uma maldição em uma criatura. Então eu vou citar. O primeiro irmão, o Carl, ele é um gato demoníaco e ele é o mais novo. Depois a gente tem o Ethan, que é uma múmia. O Christopher, que é um fantasma. O Luca, que é um bruxo, só que ele é um bruxo todo desfigurado. O Wolf, que é um lobo. O Danton, que é um vampiro. E o Frank, que é a criação do Frankenstein. Aqueles negócios que tem aqueles negócios aqui. Vocês entenderam, né? O monstro do Frankenstein. Mas não é exatamente o Frankenstein, porque Frankenstein é o nome do cara. Vocês entenderam? E eles foram aprisionados nessa maldição. E começaram a matar pessoas pra se alimentar e ficar mais forte. Então eles acabaram causando um dano muito grande em todos os vilarejos vizinhos. E meio que se esconderam na mansão. E é aí que a Michelle percebe que ela se enfiou numa enrascada tremenda. Porque ela tá prestes a morrer. Mas muitas coisas acontecem. E a Michelle começa a fazer amistade com o Christopher. E a partir daí, ele tenta proteger ela da morte. E aí é que a história começa a acontecer de verdade. E a gente vê o amor da Michelle, como ela é uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa. Que sempre vê o bem nas pessoas. Mas que carrega uma mala gigantesca nas costas. Que é o passado dela, que a gente não tem muito acesso. Porque é uma coisa que fica meio que fugindo na história. Porque talvez a gente encontre isso no segundo livro. Porque esse daqui é uma duologia. Esse é o primeiro volume. E o segundo volume vai ser lançado pela Arvin. A capa, como vocês podem ver, Ela tem uma mansão no fundo, que é a mansão dos Vergamine. Se você prestar bem atenção, O caminho que leva até a mansão tem as flores. Que são as mesmas flores que a Mary, de Tia Michelle foram ver. E que tem um significado muito grande em toda a história. Tem uma mão segurando uma bússola, Que é também uma peça fundamental dessa história. E que vocês vão entender o decorrer do livro. Atrás, vocês vão ver mais dessas flores no chão. Que são muito lindas, aliás. E é bem simples a capa, Mas tem toda a essência do livro. Tudo o que a gente precisa realmente saber. Eu sei que a Luísa está pretendendo relançar o primeiro livro. Pela editora Arvin também. E talvez o conceito de capa mude-se inteiramente. Aqui está a capa do segundo volume. Que vamos dizer, é muito lindo. Se a capa mudar, eu acho que vai combinar bastante com a capa do segundo volume. Mas essa capa é muito linda. E traz toda a essência da história. Então eu gostei bastante da capa. Aqui no final a gente tem a biografia da autora. E a foto. E aqui no começo a gente tem um trechinho do livro. Que foi um trechinho que me chamou bastante atenção. Eu gosto bastante de livro que tem esse trechinho na orelha. Eu acho que deixa a leitura mais gostosa. Porque a gente fica esperando chegar nesse trecho. Então eu gostei. Por dentro a diagramação é bem simples. Não tem nada de extraordinário. Na verdade é a diagramação simples que a gente sempre vê nos livros dessa editora. Porque eles não buscam fazer uma diagramação muito estilizada, muito exagerada. Eles pregam pra fazer uma coisa bem simples. O que mais me chamou atenção no livro foi que ele não tem capítulos. Todos os capítulos vai ser separado por essa rosa dos ventos. Você sabe que um capítulo acabou quando tem essas três rosas dos ventos aqui. E eu acho que é uma boa solução. Porque tem capítulos que são muito pequenos. Como vocês podem ver tem capítulos que é menor que uma página. Então pra não ficar pulando página toda vez que começa um novo capítulo. Eu acho que foi uma solução muito inteligente colocar isso aqui. E também deixa a leitura mais dinâmica, mais rápida. E eu gostei bastante. Sobre a escrita da Luisa. É uma escrita muito leve, muito gostosa. É muito rápida. Então a linguagem é super dinâmica. Então você consegue ler o livro rápido. Ela te conquista de um jeito muito grande. Eu sei que eu sonhei com esse livro. Eu não parava de pensar no livro. O tempo que eu não tava lendo eu tava pensando no livro. Então ele acabou conquistando a minha cabeça. E eu acho que grande parte disso foi por causa da narração que a Luisa implementou no livro. Mas também a outra parte foi por causa dos personagens. Porque todos eles são bem profundos. E cada personagem tem uma peculiaridade. Como são vários personagens dentro do livro. Só os irmãos que são os personagens principais são sete. Eu acho que a Luisa soube trabalhar muito bem todas as emoções deles. Uma das coisas que me incomodaram foi que alguns dos irmãos pensam muito igual sobre a Michelle. E acabam sendo facilmente, vamos dizer, derrotados. No quesito tentar deixar ela com medo. Mas tirando isso, o livro é maravilhoso. E eu senti que tudo se encaixou bem. E que todas as pontas soltas que foram deixadas nesse volume vão ser respondidas no segundo. E eu tô muito animada pro segundo chegar. E o mais importante que eu não falei. Eu descobri que é tipo uma releitura um pouquinho mais dark. Um pouquinho não muito parecida. Quase nada parecida. Com A Bela e a Fera. Então isso me animou bastante. Porque você vê alguns elementos, mas não todos. Então é muito gostoso. Porque você lê e não fala, ah, isso aqui é Bela e a Fera. Não, você fala, ah, isso aqui é muito inteligente. É uma boa sacada. Então, gente, se você é fã de uma boa fantasia. Se você gosta dessa coisa mais sobrenatural. Com monstros sobrenaturais. Vampiros, lobisomens, essas coisas. Eu tenho certeza que você vai amar esse livro. Porque é muito gostoso de ler. E tem todos esses elementos. E um pouco mais. Tem mistério. Você se emociona. Você ri. Então vale muito a pena esse livro. Pra todo mundo. Todo mundo devia comprar e ler. Nossa, eu sou muito suspeita pra falar dos livros, né? Se eu gosto, eu vou, eu entrego. Falando, compra, 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 compra. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito. Não esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Pra sempre receber notificação quando tiver vídeo novo. Não esqueça também de passar no blog, gente. Pelo amor de Deus. Tem sempre conteúdo novo no blog. E vai ter muita foto desse livro. Também não esqueça de curtir o vídeo. Compartilhar com os amigos. Porque isso ajuda muito. E me seguir nas minhas redes sociais. Que tem sempre conteúdo. E por último. Não esqueça de assistir o último vídeo aqui no canal. Que é um conteúdo muito gostoso. Que eu sei que vocês vão gostar. Um beijo.